E a gente começa esta edição falando do incêndio que provocou a morte de um adolescente de 13 anos, hoje em Presidente Prudente. Vizinhos e parentes estão em choque. A aparecida está bastante abalada. Vizinha e amiga da família do garoto de 13 anos que morreu no incêndio, lembrou do quanto ele era querido. Ele não merecia. Ele era um menino muito, muito bom. Muito bom. Menino legal mesmo. Era por volta das nove da manhã quando a aposentada se assustou com o barulho de uma explosão. Eu ouvi assim um estouro, como se fosse um rojão bem forte e depois começou a estralar. Eu achei até que fosse uma moia de bambu pegando fogo, mas eu sei que aqui eu conheço o lugar e não tinha moia de bambu. Aí eu subi para cima da minha casa e ouvi o fogo. O relato foi o mesmo passado às autoridades. A casa ficava numa pequena chácara no extremo da zona sul, em Prudente. Segundo o corpo de bombeiros, ao chegar ao local, pouco havia a se fazer. Quando a gente chegou no local, a residência já estava toda tomada pelo fogo, inclusive com a sua estrutura colapsada, com o teto já no solo. O menino veio aqui para essa casa há pouco tempo, depois que os pais se separaram. Ele estava morando com o tio e uma avó e ambos tinham saído para trabalhar. Logo pela manhã, poucas horas depois, o incêndio começou. O tio, que preferiu não gravar entrevista, contou que ainda voltou à casa para pegar documentos, cerca de uma hora antes dos bombeiros receberem o primeiro chamado. E viu o menino dormindo, não notou nenhum sinal de fogo. Ainda de acordo com os bombeiros, o corpo do adolescente foi encontrado aparentemente na cozinha. Mas a informação de que ele estava na casa só foi confirmada com a chegada do pai. O laudo que vai apontar as causas do incêndio deve ficar pronto em até 30 dias.